A teoria interrompe férias para analisar a delação da Odebrecht. O ministro do STF determinou audiências para os depoimentos na próxima semana. Brasília, fora do Sobreno do Tribunal Federal, o STF, desde o fim de dezembro, quando começou o recesso, o relator do Lava Jato, ministro Tereza Vasco, voltou a frequentar o tribunal e interrompeu as férias para analisar a delação dos premiares de 77 executivo da Odebrecht. Ele já determinou o início da audiência com os depoentes que deveriam começar na próxima semana. Nessa fase, os delatores não precisaram entrar no mérito das denúncias, precisaram apenas informar se foram coagidos ou não afirma de acordo com a delação do ministério público. Os depoimentos devem ocorrer no STF, mas em outros estados. Os juízes e auxiliares que trabalham com o ministro ficarão encarregados da tarefa. Se for constatado que os depoimentos foram feitos de alguma forma legítima, os ministros homologarão a delação premiada até a semana passada. 800 depoimentos compõem o processo que estavam reunidos numa sala-cofre do terceiro andar do edifício sede do tribunal ao lado do gabinete do presente, ministra Carme Lúcio. Atualmente, parte da matéria está na posse de teoria. Quando o ministro estava de férias, a equipe dele, formada por juízes e servidores de confiança, já tinha começado a analisar o material. A ordem de teoria cumprida à risca pela equipe não foi conversa de ninguém sobre o assunto, para evitar o vazamento do conteúdo das relações. Os depoimentos da cúpula da Odebrecht são um ponto mais alto da Operação Lava Jato para os citados do presidente Michel Temer, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, o presidente do Senado Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, o presidente da Câmara Rodrigo Maia do DEM e, além de vários ministros dos parlamentares. Quando o material chegou ao STF, a delação foi dividida em 77 petições que transmitam de forma sigilosa a especulação e que seja uma petição para cada executivo da Odebrecht, já que os números coincidem com depoentes. Se a delação for homologada, caberá à Procuradoria Geral da República enviar na instância de inferiores jurídicos trechos que exceitam pessoas sem direito do foro especial em relação às autoridades com o foro. A Procuradoria Geral da República informará ao tribunal se há elementos suficientes para abrir inquérito para investigação de indícios. As petições foram todas digitalizadas e, nesta terça-feira, foi registrado o andamento do processo do STF e o despacho do relator. Mas o provável que seja a decisão de determinar as oitativas dos delatores dos documentos chegaram no tribunal no dia 19 de dezembro, no último funcionamento da corte antes do recesso. Apenas no dia 9 de janeiro as petições foram consideradas oficialmente atuadas. Por isso, antes que esse dia, que a secretaria responsável pelas atuações formais estava em recesso, no entanto, a equipe de teoria já estava dedicada à leitura de documentos desde o início do recesso. No dia em que recebeu documentos, o ministro já demonstrava preocupação com o vazamento de algumas informações da delação. Pelo que eu vi, foi propriamente um depoimento vazado. Pelo que eu vi, mas que de qualquer modo é lamentável que coisas aconteçam. É lamentável, afirmou na sua ocasião e uma rara declaração à imprensa sobre a lavagem.